Olá, meu nome é Wesley, a gente chamou o Jornal do Meio Dia para mostrar o descaso do posto de saúde do Antônio Carlos Pires. E como aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, nós viemos até o setor para mostrar os prejuízos que a população tem com o posto de saúde assim, olha, trancado. Segundo os moradores, a construção do prédio começou há mais de três anos. Por fora, é possível perceber que o imóvel já recebeu os últimos acabamentos, está murado e também com pintura nova, mas nenhum sinal de médicos, enfermeiros ou equipamentos para a realização de exames. Tinha um fiscal olhando aí, né, e saiu agora dia 11, mais ou menos, ele disse que já tinha terminado a obra aí. Aí que ele já ia passar já para a prefeitura. Aí até agora, no momento, não chegou ninguém. Os residenciais Orlando de Moraes e Antônio Carlos Pires foram criados às margens da GO 040 para beneficiar antigos moradores de áreas de posse e de risco. O posto de saúde deveria servir às mais de 100 famílias que vivem aqui. Mas quando se machucou em um acidente de moto, Wesley teve que buscar atendimento médico fora. A gente necessita de um médico, tem que ir para o Urias, tem que ir para o Crê. Eu estou nessa situação, se eu preciso de um médico, eu tenho que sair correndo aqui de madrugada, tenho que amolar os vizinhos, porque no ônibus também não tem. A insatisfação é geral. Todo mundo contrariado que eu posto no ar? É, todo mundo. Precisando, né, do nosso postinho aqui. Postinho, polícia. Tchau.